Galera, você pode jogar fre 들어가 nisso aqui, né? Vou abaixar aqui o som TARARARARARAM Eita porra, o barulho dá merda Eu vou para um lugar mais silencioso Pra escutar apenas os meus tiros e as minhas mitadas Tá ligado, my little friends? Exatamente, vamos jogar Free Fire aqui. Vamos dar um pouco de som para poder escutar os tirinhos. Eita! Só tenho sete dimas, meus dimas acabaram. Oh, não. Ai, ai. Isso é uma lenda difícil hoje em dia. Uma lenda, prata 3, tá? Vamos estar ranqueado, né? Ah, mano, eu queria saber como é que chama airdrop. Eu não sei como é que chama airdrop. Eu vou botar fogueira. Esse airdrop tá punada. Opa. Oh, não. Hum, eu quero 20 partidas no modo contra o squad. Eu vou jogar contra o squad, velho. Pior que os caras ficam todos gritando. Vai me salvar, caralho. Eita! Então eu vou jogar sozinha mesmo. Ai, que triste falar assim e jogar sozinha. Blah. Ainda bem que esse meu celular tá melhor, né? Aí dá pra gravar enquanto eu jogo Free Fire. O outro parava de gravar enquanto eu tava no Free Fire. Ah, mano. Vou pausar. Quando nós sair do lobby eu vou voltar aqui, tá bom? Gente, que isso, velho. Eu tô em pé em cima do... Ah, morri. Galerinha, vai começar, galerinha. Mano, eu já dei tanta mitada de AWM, velho. Que eu me senti foda. Eu me senti foda. Tá ligado, meu irmão? Vamos lá. Opa, azulzinho ali. Eu quero azul. Eu adoro a cor azul. Depois que lançou esse negócio de... De armamento pesado. Vixe, o Procac safe vai pegar aqui rápido. Eita, maluco. Eu quero chegar em solo rapidamente. Eu tento entrar numa casinha dessa, né, nega? Então, vamos lá. Vai pegar logo arma de cara assim. Não sei o que é que se cai. Opa, ai, minhas. Ah, velho. A primeira coisa que eu sempre acho é pistola. Eita, tem gente aqui, negada. Tem gente aqui, ó. Cuidado, negada. Que não é bom ter gente quando a gente acaba de pular, tá ligado? Eita, o Macau. O que é que eu faço? Meu Deus do céu. Eu quero uma mira melhor. Olha. Fala pra minha mãe que não me deram uma mira 4. Ah, capaceia de 3. Tinha gente aqui, negada. Só que eu quero terminar. De loot A, porque meu loot tá um cu. Pra mim, tá um cu. Pra mim, meu loot não, tá bom. Eu me sinto ruim. Pelo menos isso aqui é areia. É areia. Eu pensava que era água. Vixe, mas quando chega aqui é água. Não, o negócio bugado, velho. Aí é água. Ah não, corre muito lento na água. Vai molhar a minha roupinha. Pula, garalho. Opa, SKS. Opa, tem gente atirando em mim. Me deu um capa. Porque deu 150 em mim. Acertou meu coraçãozinho. Socorro. Meu coraçãozinho já está mal. Como é que eu vou sobreviver? Olha, tem gente atrás. Eita, doido. É dois na minha colinha. Socorro. Relaxa, 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 relaxa. Não acredito que eu já vou morrer agora, velho. Não acredito nisso, irmão. Eu não posso acreditar. Vou deixar ele se matando lá. Eu vou-me embora. Nada, garraio. Eita. Pior que quando eu estou na água, não posso atirar nas pessoas. Eu tenho que correr logo. Ai, meu Deus. Colete 3, colete 3. A boa, colete 3. Meu Deus, não paguei o colete 3. Pega isso aqui. Eu vou pular pela janelinha, gente. É mais seguro. Porque eu fico atrás da casinha, tá ligado? Ai, meu Deus. Eu tenho que pegar safe. Pega isso aqui para correr mais rápido, né? Meu bonequinho corre devagar. Eu fico puta com isso. Meu bonequinho corre devagar. Eu vou dar uma parada aqui para dar uma luteada. Porque aqui parece que tem coisas interessantes. Eu acho que só aparece mesmo. Só para me iludir, tá? Mirina, só para iludir eu. Não acredito nisso. Ah, não gosto dessa arma aqui? Eu sei que ela é boa para dar capa, mas eu não gosto. Porque ela é feia. Passou para a conceituosa. Gente, eu saio e não sou nada para a player, mas eu vou tentar jogar, tá bom? Vou tentar. Eita, morri. Corre, negada. Eita, tem uma pessoa por aqui, tá ligado? Tá na casinha ela. Ela tá em vantagem. Porque ela tá na casinha. Ah, velho. Em clock tem muita... Gente, sempre dá... Você olha o 500 pessoas mortas em clock. Vou ficar nessas casinhas da clock. É bom essas casinhas da... Ó, já tem... Caixa de morte aqui, ó. Porque... Passou... Ó, olha ali, ó. É porque passou vagabundo por aqui, tá ligado? Vagabundo corno jogador de Free Fire. Olha ali, olha ali, olha ali, olha. Droga. Errei. Ah, mano, eu tô muito exposta. Só minha cabecinha assim pra fora. Droga. Droga. Pegar aqui umas coisinhas. Parar pra dar uma luteada. Eita, doido. Eita, doido, eita, doido, eita, doido. Tem gente aqui. Minha vidinha. Ai, minha vida. Eu tô miada. Caraputa. Não. Eita, garaco. Eita, garaco. Ah, morri. Mano, fiquei muito desesperada. Ah, mano, o cara de AW, o MMB40. Perdi ponto. Ah, virei ouro. Ah, que legal, galerinha. Ai, meu Deus. Alô, meu Deus. Gente, eu vou jogar um contra squad. Tipo, em cada vídeo de Free Fire, que vai ser um vídeo de Free Fire, a cada vídeo de normal, assim, do canal. Ai, meu pescoço. Acabei de decidir isso, tá bom? Eu vou dar uma jogadinha, tá ligado? Eu vou trocar minha roupinha, não quero essa blusinha, denunciar que eu sou ouro. Eu não quero ser mostrada como ouro. Ai, meu Deus. Calma aí, o negócio na frente. Negada. O roubo tá aqui. Squad, squad, squad. Contra squad, cadê? Eu vou coletar essas coisas e depois eu vou dar alimento para o meu gato, porque o meu gato está triste. Ele não come há uma semana, tá bom? Eu vou dar alimento para o meu gato. Eu vou dar alimento para o meu gato. Maus tratos aos animais, denuncia a lealdade. Ela está fazendo mal aos gatinhos. Ai, eu vou. Eu vou na aleatória mesmo. A mãe. A mãe reinando com o meu irmão ali. Ai, ai, eu vou subir na cama que eu estou no chão. Bom, o chão é ruim, o chão é duro. Olá, seres humanos. Estou gravando para o meu canal. Incrível. Tipo, ninguém se importa, mas eu falo. Ninguém se importa, mas eu falo. Ah, os caras jogam bem, os caras. Pegar aquele cara, eu vou dar tanta marredada. Ele vai passar o 2018 numa maca. Eita. A gente vai aqui. Comprar essa pistolinha, mas ela tem medo. Uma hora que ninguém ria da minha voz, que nem no outro esquadro. Vou ficar na casinha, velho. Eu sou medrosa. Vou ficar na casinha. Corre, eu estou muito exposta, mas corre. Eita, meu amiguinho levou bala. Ó, tem pessoas ali. Eu vou entrar naquela casinha. Ó, uma pessoa ali. Eita, velho. Ah, não, mano, não, 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 não. Mano, derrubou meu amiguinho, mano. Pessoa ali, ó. Falta da puta, me derrubou com um tiro. Me deu capinha. Mano. Me deram capa com a pistolinha. Eu vou ficar camperando na escadinha. Mano, eu desliguei o áudio. É muita vergonha alheia. Vergonha alheia não. Minha vergonha, né? Vou ficar aqui. Só atirando nos amiguinhos daqueles putos. Eu fico com muita raiva do ganho nenhum. Ó, estão querendo atirar em mim. Estão atirando nos meus amiguinhos. Eu não gosto. Amiguinhos. Falta da puta daqui, ó. Atira, atira, atira. Falta da mãe. Mano, eu nunca ganho um contra-square. Mas também o cara tava de arma de rush. Ah, mano, adoro a WM. A WM, minha paixão. A W me dá um dano cabuloso, velho. Eu já dei mil e cem de A W. O meu gatinho, o meu gatinhozinho. Eu não clico no gatinho, que triste. A W logo, né, amiguinhos. A W. Eu já dei umas mitadas de A W, velho. Mas, tipo, é muito raro, porque eu sou muito ruim de mira. Eita, velho. Acho melhor o cão operar, viu? Porque esses caras são bons. Eles são bons, velho. Eles ficam pegando pelas costas. Bandicoot. Mano, ficar relando o kit assim, parado, é muito ruim. Porque eles lascam o capo na sua cabecinha. E você se lasca todinho. Ai, meu Deus, derrubou meu abiguinho. Abiguinho, vem pra cá, abiguinho. Ai, atirou em mim. Tô vindo atrás de mim, tô vindo atrás de mim. Ah, não. Vão vim atrás de mim, velho. Tomara que ele tenha me pegado. Vai dar. Desculpa, abiguinho, eu peguei a sua escada, abiguinho. Ai, meu Deus. Tá da puta. Droga, me deitou logo, velho. Dois contra eu, eu fiquei triste. Vai de A W, amiguinho. Olha as costas, abiguinho. Olha as costas, olha as... Aff, Mari, meu irmão. Léo, eu estou gravando o vídeo. Me dê uma licença breve. Pegar meu P40. Eu sou melhor de ruxar. Tipo, a pessoa acabou de morrer, dizendo que imitava de A W. Não, a A W só dá um tirinho perdido. Eu quero ruxar. Esse menino, não cala a boca. Me dá um ódio no coração. Eu vou junto com o meu squadzinho, tá ligado? Ficar a proteção dos abiguinho. Chegar pelas costas, abiguinhos. Os abiguinhos querem chegar pelas costas, os abiguinhos. Os abiguinhos estão sendo inteligentes. Eita. Atiraram o meu amiguinho aqui. Eita. Ah, tá ali, tá ali, tá ali, ó. Não, velho, não, velho. Mano, impossível, mano. A pessoa acertar tão assim, mano. De MP40, velho. Nem tem mira. MP40, que eu li. O abiguinho não está vindo, abiguinho. Vai morrer também. Aff. Gente, não deu, não. Não deu dessa vez. Da próxima vai dar, tá bom? Da próxima vai. Eu juro. Eu juro que da próxima dá certo, tá bom? Eu juro. Eu juro pra vocês. O vídeo acaba por aqui com essa vergonha alheia, mas tá bom, né? Tá bom. A pessoa acabou de pegar ouro, tá bom, né? É, é, tá bom. Tô muito triste. Porque eu sou muito ruim, velho. Galo eu. Tchau.